O Congresso Nacional é a forma que estão lidando com o orçamento. Eu me coloco como secretário que fui, como vice-prefeito que fui, como que eu vou fazer uma gestão de uma pasta, e aí estou dando o exemplo de São Bernardo, cidade vizinha, como eu vou fazer uma gestão de uma limpeza urbana, de uma obra de um piscinão, de uma obra de um viaduto, de um recapeamento asfáltico, do programa que a cidade tem, sendo que eu não tenho o orçamento na mão. Então, fica uma colcha de retalho, e hoje é isso que está acontecendo no Brasil. A ministra pode ter vários programas no governo, no Ministério da Saúde, como o presidente pode ter para o país, mas ele tem que ter um orçamento, e acaba tendo essa briga orçamentária que acaba desconstituindo, muitas vezes, a linha do que o governo pensa. Então, isso tem que ser repensado, ministra, porque atrapalha muito, porque eu sei que, realmente, a ministra às vezes tem uma... Estou dando o exemplo da ministra da Saúde, porque ela está aqui, eu estou dizendo que é de qualquer outro ministério. Ela pensa de uma forma, mas ela não consegue executar, porque acaba tendo a questão... E aí eu já falo a política eleitoral, que isso é muito ruim. Tem que ter uma linha. Claro que tem que ter a participação do parlamento, o parlamento tem que estar forte, tem que estar firme, mas de uma forma harmônica. E aí eu queria aproveitar a oportunidade, Darcy, e dizer que nós estamos discutindo aquele seu pedido também, lá na bancada paulista. Nós temos em torno de quase 300 milhões de reais. O Darcy levou essa demanda à Brasília. São 70 deputados federais, vocês sabem muito bem. E, na verdade, esse recurso da bancada, ela é dividida para todos os estados da federação. E aqui em São Paulo nós estamos lutando, ainda não, dobro no perdido, para que a gente possa enviar os 300 milhões para as universidades federais do estado de São Paulo. Isso ajuda, claro que não resolve o problema, mas é um grande avanço, tendo um recurso desse tamanho para todas as universidades federais que estão no estado de São Paulo. É importante porque é um estado grande e você manda o recurso para o governador, por exemplo.